Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 24 de setembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Virgem, hoje seu dia é marcado por uma revelação que estava esperando seu momento de vir à tona. As energias te guiam para uma verdade que mudará sua perspectiva e te fará repensar diversas coisas. É um dia cheio de emoções, onde tudo o que estava escondido, principalmente na sua vida emocional e sentimental, começará a vir à tona. A intuição será sua melhor aliada e você se sentirá mais conectado com seu eu interior, com aquela parte profunda de você que sabe mais do que parece. Hoje você pode descobrir algo que o deixa desconfortável, talvez uma pequena mentira ou uma verdade que alguém próximo vem guardando. Mas não se preocupe, porque essa revelação, embora possa surpreendê-lo, não será devastadora. O importante é que ela permita que você veja as coisas com clareza. Virgem, confie na sua intuição, porque hoje ela estará mais forte do que nunca. A lua convida você a não temer o que está prestes a vir à tona. Pelo contrário, aceite-o como uma oportunidade de crescer e evoluir. Este dia será um exercício de honestidade, não apenas com os outros, mas também consigo mesmo. Esteja preparado para encarar a verdade, não como um fardo, mas como uma liberação. Lembre-se, as emoções podem ser intensas, mas não se deixe levar pelo impulso. Se você sentir que as coisas não estão indo como você esperava, respire fundo, conte até 10 e não deixe as emoções nublarem seu julgamento. Você pode estar diante de uma situação em que sente que foi deixado de fora ou que alguém importante não foi totalmente honesto. No entanto, o propósito deste dia é que esta verdade, embora desconfortável, o fortalecerá e permitirá que você reivindique seu lugar. Hoje é um bom dia para estabelecer limites e defender seus valores. Não deixe que nada nem ninguém o faça se sentir pequeno ou insignificante. Este é o seu momento de se levantar, dizer chega e assumir o controle da situação. O tarô de hoje mostra que, mesmo que a estrada pareça um pouco íngreme, você tem força para enfrentá-la. A lua, como carta da evolução, sugere que tudo o que você vem vivenciando tem sido parte de um processo necessário para que agora, neste momento, você esteja pronto para lidar com essa verdade. Além disso, o número 1 será seu guia, lembrando que você está iniciando uma nova etapa, onde o que antes estava oculto não terá mais poder sobre você. A primeira carta reflete uma energia de planejamento e decisões importantes. Você está em um ponto crucial, Virgem, onde dois caminhos se abrem diante de você. Essas opções podem estar relacionadas ao amor, bem como a aspectos pessoais ou profissionais. A presença do 2 de paus indica que você está sendo guiado por uma luz interior que o leva a olhar para o futuro, a sonhar com o que você realmente quer. Esta carta lembra que as decisões que você toma neste momento serão apoiadas por uma energia superior, e você não deve ter medo. Deixe as dúvidas para trás, porque sua intuição está guiando você corretamente. Carta 2 – O Julgamento O julgamento marca o momento do despertar espiritual e da reconciliação. Esta carta sugere que há uma situação que foi adiada por muito tempo, mas que finalmente chega a um ponto de resolução. No amor, Virgem, alguém que antes não demonstrava interesse ou deixava você com dúvidas, começa a ver as coisas com clareza. Esta pessoa pode estar em um processo de introspecção e realização pessoal, percebendo o que sua presença na vida dela realmente significa. Aqui é apontada a importância de resolver quaisquer diferenças com uma conversa cara a cara. Carta 3 – O Rei de Espadas Uma figura forte e determinada aparece, representada pelo Rei de Espadas. Esta carta indica que, embora você esteja enfrentando desafios, especialmente no âmbito financeiro ou profissional, você tem força mental para superá-los. Você pode encontrar alguém que tenta pará-lo ou colocar obstáculos em seu caminho, mas sua clareza mental e foco firme permitirão que você siga em frente. Não hesite em usar seu intelecto e determinação para superar quaisquer barreiras que surjam em seu caminho hoje. Carta 4 – A Estrela A estrela é uma carta de cura e esperança, e hoje ela traz uma mensagem de alívio e renovação. Os anjos estão com você, guiando você por um processo de cura espiritual profunda. Quaisquer situações negativas que você esteja vivenciando começam a desaparecer, dando lugar a um período de boa sorte e conexão espiritual. Se você estava esperando por uma mudança, seja no trabalho, no amor ou em suas finanças, a estrela indica que o universo está alinhado a seu favor, trazendo soluções e oportunidades inesperadas. Carta 5 – O Pagem de Copas O Pagem de Copas fecha a leitura com uma mensagem de amor inesperado. Virgem, você aprenderá algo que o surpreenderá no reino do amor. Alguém que não havia demonstrado seus verdadeiros sentimentos agora se abre para você, de uma maneira completamente nova. O Pagem também sugere que este é um novo começo no amor, que pode trazer lições importantes e crescimento emocional significativo. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte No reino financeiro, Virgem, mudanças importantes esperam por você hoje. Embora você possa ter experimentado alguma instabilidade econômica nas últimas semanas, a energia do dia lhe traz a promessa de equilíbrio. É provável que você receba uma oportunidade de melhorar sua situação financeira, seja por meio de um novo projeto, um aumento de salário ou uma oferta que lhe permitirá estabilizar sua renda. Este não é o momento de hesitar. Confie que as decisões que você tomar hoje o levarão a um caminho de maior prosperidade. O Tarot também menciona que você pode estar esperando por uma quantia de dinheiro que lhe é devida, e hoje os sinais apontam para que essa espera esteja prestes a acabar. Se você tem lutado por um pagamento ou litigado sobre uma questão financeira, a justiça finalmente virá até você. Esse dinheiro, embora não seja uma quantia enorme, lhe dará a estabilidade e o alívio de que você tanto precisa agora. Lembre-se, Virgem, que sua persistência e bom senso serão essenciais para alcançar esses avanços. A sorte, hoje, também está pendendo do seu lado. Você estará mais receptivo às oportunidades que o universo coloca diante de você. Então fique de olho nos sinais. Mesmo nos momentos mais difíceis, sua intuição o guiará para as decisões certas. Aproveite quaisquer ofertas inesperadas ou conselhos financeiros que surgirem, pois eles podem ser essenciais para melhorar suas finanças a longo prazo. A cor azul escura, que se conecta com o oculto e o subconsciente, ajudará você a sintonizar essas oportunidades financeiras. Se você está se sentindo sobrecarregado por decisões financeiras, procure aconselhamento de alguém em quem você confia. Este pode ser o momento ideal para receber orientação que o ajudará a ver as coisas de uma perspectiva mais clara. Não tenha medo de explorar novos caminhos ou assumir desafios financeiros, pois as recompensas podem ser maiores do que você imagina. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de setembro são 11, 20, 26, 31, 44, 51. Amor diário. No reino do amor, hoje você pode enfrentar uma revelação importante. Se você tem sentido que alguém especial em sua vida se distanciou ou tem sido mais frio com você, hoje você terá a oportunidade de descobrir a real causa desse comportamento. Não é falta de amor, mas sim preocupações externas que essa pessoa não compartilhou com você, possivelmente relacionadas ao seu trabalho ou situação financeira. Virgem. Hoje é um dia para sua paciência e empatia brilharem. Embora essa situação possa ter lhe causado angústia, o Tarot indica que esse distanciamento não tem nada a ver com o relacionamento em si, mas com problemas externos. A chave será manter a calma e oferecer seu apoio sem julgar. Ao fazer isso, você fortalecerá o vínculo e abrirá as portas para uma comunicação mais honesta e profunda. Essa pessoa precisa saber que pode confiar em você para compartilhar suas preocupações. Hoje você provavelmente se sentirá inclinado a falar abertamente sobre seus próprios sentimentos, o que será essencial para que o relacionamento permaneça em equilíbrio. O Tarot indica que essa conversa não será um confronto, mas sim uma oportunidade para esclarecer mal-entendidos e se reconectar. Lembre-se de que o amor verdadeiro é baseado na confiança mútua. E este é o momento perfeito para mostrar que você está lá para seu parceiro, não apenas nos bons momentos, mas também nos difíceis. No trabalho O Tarot indica que no local de trabalho, Virgem, hoje você enfrentará uma proposta nova e desafiadora. Embora possa parecer intimidante no início, você deve se lembrar de que tem todas as ferramentas necessárias para lidar com isso com sucesso. Esta oferta de emprego ou responsabilidade adicional representa uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Confie em suas habilidades, porque o mago lhe garante que você tem o que é preciso para ter sucesso. Você pode se sentir sobrecarregado pelas responsabilidades atuais, mas a chegada desta nova tarefa pode ser a mudança que você precisa para encontrar um novo equilíbrio. Conforme você avança com este projeto, você descobrirá que não é apenas uma oportunidade de melhorar sua posição de trabalho, mas também de aumentar sua renda. Este é um bom momento para aproveitar ao máximo seus talentos e mostrá-los àqueles em posições de autoridade. Além disso, Virgem, hoje você se sentirá mais motivado para se organizar e planejar seus próximos passos profissionais. Se você tem considerado uma mudança de carreira ou a possibilidade de empreender um projeto pessoal, os astros sugerem que agora é o momento ideal para começar a preparar o terreno. A energia do dia favorece o planejamento estratégico, então não hesite em traçar um plano detalhado para o futuro. Saúde! Quanto à sua saúde, Virgem, hoje é um dia em que você deve prestar atenção especial às suas emoções e como elas afetam seu bem-estar físico. O acúmulo de estresse, especialmente relacionado ao trabalho ou preocupações pessoais, pode estar afetando sua energia. É essencial que você encontre momentos para relaxar e liberar qualquer tensão que tenha acumulado. Praticar respiração profunda ou meditação pode ser de grande ajuda para equilibrar suas emoções. O tarot também indica que você pode estar sentindo os efeitos da fadiga. Se você tem trabalhado mais do que o normal ou lidado com problemas pessoais, seu corpo pode estar pedindo uma pausa. Não ignore os sinais de exaustão e se sentir que precisa se desconectar, faça isso sem arrependimentos. Um dia de descanso pode ser o que você precisa para recarregar as baterias e retornar às suas atividades com maior clareza mental. Virgem, também é um bom dia para rever sua dieta e certificar-se de que você está nutrindo seu corpo adequadamente. Você pode estar se inclinando para hábitos alimentares que não o beneficiam em nada. E é importante ajustar sua dieta para que ela lhe forneça a energia necessária para enfrentar suas atividades diárias. Considere incorporar mais frutas e vegetais frescos em sua dieta e cortar alimentos processados. Família e amigos Hoje, os relacionamentos familiares estarão em evidência, Virgem. Você pode descobrir algo que estava escondido na dinâmica familiar, talvez uma verdade que você não esperava. Mas não se preocupe. Essa descoberta será uma oportunidade para melhorar a comunicação e fortalecer os laços. Revelações na esfera familiar costumam ser desconfortáveis, mas hoje você terá sabedoria e paciência para lidar com a situação com sensibilidade. Se houve tensões recentes com algum membro da sua família, este é o dia para falar honestamente e buscar a reconciliação. A energia da Lua indica que é um bom momento para esclarecer mal-entendidos e curar quaisquer feridas que possam ter ficado no passado. Não hesite em ser aquele que dá o primeiro passo para abrir o diálogo. Ao fazer isso, você criará um ambiente mais harmonioso e positivo para todos. Virgem, você também pode sentir uma conexão emocional maior hoje com alguém da sua família que tem te apoiado silenciosamente. Essa pessoa vai te oferecer ajuda e conselho e vai te lembrar que você não está sozinho em seus desafios. Aceite essa ajuda com gratidão e reconheça a importância desses laços familiares que te fortalecem. A família será uma fonte essencial de apoio neste momento. Compatibilidade Hoje, virgem, você se sentirá especialmente conectado aos signos de ar, especialmente Libra, Gêmeos e Aquário. Esses signos trarão um sopro de ar fresco ao seu dia, pois sua energia leve e comunicativa o ajudará a ver as coisas de uma perspectiva mais aberta. Se você está em um relacionamento ou tem uma conexão próxima com qualquer um desses signos, hoje será um dia em que a comunicação fluirá mais naturalmente e você será capaz de resolver qualquer tensão que tenha surgido nos dias anteriores. Além disso, o tarot sugere que você pode sentir uma atração especial por signos de fogo, como Ares e Leão. Essas pessoas trarão uma centelha de energia para a sua vida e podem motivá-lo a tomar decisões mais ousadas. Embora a energia do fogo possa ser intensa, ela também ajudará você a superar qualquer estagnação que esteja vivenciando. Certifique-se de aproveitar essa energia para seguir em frente em seus projetos e relacionamentos. No entanto, também é importante que você evite confrontos com signos de terra como touro ou capricórnio hoje, pois você pode acabar discordando deles em certas questões. Embora vocês compartilhem a mesma natureza prática, as visões deles podem entrar em conflito com as suas, o que pode levar a tensões desnecessárias. Mantenha a calma e tente evitar argumentos que não levem a lugar nenhum. Sua cor da sorte hoje. A cor do dia para você, virgem, é o azul escuro, quase preto. Essa cor convida você a se conectar com as verdades mais profundas, com o que está escondido da vista de todos. Leve-a com você para se sentir protegido e em sintonia com sua intuição. A frase do dia. A verdade, mesmo que escondida, sempre encontra seu caminho para a luz. Hoje, enfrente-a com coragem e você sairá mais forte. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia. E aí E aí E aí E aí